Suprai ventos, e rebentei a bochecha, rugi, suprai vós cataratas e vós dofões, jurrai encharcar campanários e afogar cataventos e vós relâmpagos sulfurosos, mais rápidos que o pensamento, altos dos raios que ofendem os carvalhos, rasguei! E tu, trombote de bananas, esmaga a redondeza do mundo, arrasa de um golpe todas as sementes que geram ingratidão no homem, vomita fogo, inunda chuva. E tu, trombote de bananas.